No último episódio ganhamos a quarta Champions League nos últimos 5 anos aqui na série e eu consegui uma transferência aí um pouco polêmica para o Tottenham para finalmente encerrar minha carreira no time dos sonhos e agora está na hora de dar uma reformulada no time, fazer os primeiros gols e seguir a temporada. E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Ainda estou me acostumando aqui com o elenco do Tottenham mas vocês lembram que a gente estreou no último episódio e foi muito mal. Aí essa aqui era a tática normal padrão do Tottenham, eu mudei para essa aqui. Olha que beleza, não é toda torta. Mas faz sentido rapaziada, deixa eu tentar explicar para vocês como é que a gente vai jogar, beleza? Tem dois zagueiros que é o Kabaki e o Tapsuba e o Rodrigo caindo como volante aqui fazendo o terceiro zagueiro, beleza? Na lateral esquerda tem o Session que é ala, só que ele vai ficar meio que preso para eu poder aqui na frente, andar por tudo, sem precisar voltar para marcar muito tranquilo enquanto o Session fecha por ali. Na lateral direita é o contrário, o Wagnoman sobe bastante para fazer a tabelinha com o TT aqui. Tanto ele quanto o Wagnoman podem subir e voltar e um ajuda o outro aqui para fazer uma tabela massa enquanto o Cubo está por aqui, parece que é como atacante, mas é com ponta direita. Então ele vai fazer essa queda aqui da ponta para o ataque, assim, e ele é canhoto, né? Então vai conseguir finalizar legal. O Vitti fica aqui organizando o jogo na meio campice, né? Na meio campância e o time Werner lá na frente como atacante, por enquanto é o melhor que a gente tem aí, beleza? E aí no banco ficaria basicamente esse Plata, que é bastante correria para a ponta direita, o Angel Gomez que pode armar o time, tem um atacante reserva aqui também e tem esse brother em Cuba, que é um MC belga, deve ser regente de alguém aí que eu não estou ligado quem é, mas enfim, é decente também. Antes da gente continuar, estou renovando o meu contrato com a Itália para poder comandar a seleção aí na Eurocopa. E vale lembrar que além de Premier League, Champions, o Tottenham aqui na Inglaterra também joga Copa da Inglaterra e Copa da Liga. E na Copa da Liga a gente vai enfrentar o Krill e a Alexandra da 4ª Divisão. E é uma oportunidade perfeita, senhoras e senhores, para a gente testar um pouquinho essa nova equipe que eu montei aqui e tentar também meter o meu primeiro golzinho, fazer as primeiras assistências. É lá no Tottenham Hotspur Stadium, simbora. Olha aí, cara. Chama o estádio do Manchester United de Teatro dos Sonhos. Tem que criar um apelido também desses bem maneiro aqui para o estádio do Tottenham, que é uma maravilhidade. É incrível, é glorioso. Espero um dia poder ir lá, né, cara? Vai ser fantástico. Eu estou com a camisa 22, depois eu tento ajeitar a numeração. Está bem zoada, na verdade. E a transmissão fala para ficar de olho em mim, ó. Afinal, vale lembrar que eu sou o atual bola de ouro, né? O melhor jogador do mundo aí, que acabei saindo de forma gratuita da Inter de Milão para o Tottenham. Inter de Milão, né? Eu falei estranho ali. Assim como recentemente o Messi, que para mim é o melhor jogador sempre aí, né? Acabou saindo de graça para o Paris Saint-Germain. Olha que loucura, né? A torcida está pronta, o time do Crew Alexander. Não vou nem mostrar que devem ser uns jogadores bem desconhecidos e podrões aí, mas a bola vai rolar. Vamos lá, rapaziada. Tenta sair do zero aqui no Tottenham, hein? Ih, rapaz. Timo Werner. Venha, querido. Já botou para mim. Vou soltar para ele. Mandei por cima mesmo. Vai, Timo. Final! Eita, nós, Timo Werner. Olha essa bola. Cheguei por aqui, pedalei, passou o Timo Werner para receber essa bola por trás da defesa. Ele conseguiu, dominou. Bota para quem chega. É o Witt e fuzila. Bolo do Tottenham. É o nosso primeiro aqui nos Spurs, rapaziada. Não foi nosso, não foi assistência nossa nem nada. Mas o time funcionou mais ou menos como eu gostaria. Nas instruções, eu não dei muitos detalhes, né? Mas o Timo Werner eu botei para ele cair para as pontas. Então ele fez a queda para a ponta. Caiu, dominou. E o Witt, que está com a instrução de chegar na área para finalizar, fez exatamente o que foi pedido. Estava ali no centro, dominou de direita, fuzilou de canhota, Tottenham 1, Alexandra 0. Boa! Olha o guri aí, ó. Pedro Witt, meu xará, né? Pedro Witt joga com o Pedro Bitt, né? Nossa! Contra-ataque monstro. O cara ligou aqui, foi o Vagnoman. Gostei demais, velho. Vai, Timo Werner. Por cima ou por cima. Na real foi para o Cubo, né? Foi para o Cubo. Foi sem querer. Eu queria para o Werner, mas tudo bem. Vem, Cubo. Vem. Vem, Cubo. Nossa, sem Cubo. Deu certo, caiu com o Witt. Botou para trás. Está com o Timo Werner por ali. Pedalou. Estou passando aqui. Werner botou. Olha só para mim. Essa bola. Cheguei, deixei. É para fazer mais um. Impedido. Timo Werner. Botou para mim. Aqui dá para acelerar e fazer o gol, hein? O cara é lento. O cara é lento. Entrei na área. Parei. Pedalei. E bati para o gol. Voltou para o camarada Takefusa Cubo. No Tottenham. Se o FIFA for generoso, eles vão acabar me dando uma assistência, né? Porque eu sei que tem alguns lances que tu finaliza e a bola se bate em alguém ou bate no goleiro e depois alguém do teu time faz o gol, o jogo às vezes te dá como assistência. Mesmo que não tenha sido uma assistência clássica, né? Aliás, não é assistência, mas o jogo te dá. Vamos ver se vai acontecer isso comigo. Bati no pâncreas do cara e o Cubo no rebote 2x0. Não contou não, beleza? Olha essa bola aqui. Timo Werner soltei lá para o camarada Sesenhon. Pode cruzar. Vem. Olha só para o Timo Werner fazer o dele. Gol do Tottenham. Agora sim pode contar a assistência para mim, rapaz. Timo Werner que antes tinha chutado uma bola na lua, né? Dessa vez ele recebeu com muita clara evidência ali na frente da área. Com todo o espaço para botar, fuzilar e fazer o 3x0. É aquele jogo contra time mais fraco para dar moral, né? Para botar a fase boa na rapaziada. Todo mundo fazer gol, dar assistência e pá e tal. Ó, pedalei. Carreguei esse camarada. Já foi, já ficou para trás. Tá ficando, na verdade. Na verdade ele tá bem. Ele tá conseguindo acompanhar. Ele vai tomar o toco agora. Se liga, tomou. Vou chegar por aqui. Dá aquela pedaladinha. Abriu espaço. Batei bloqueado, fé da mãe. Cara, eu vou tirar o cubo e meter aquele Plata para dar uma chance para o cara. E vou tirar o Vite também e meter o Ángel Gomes ali no meio. E veremos o que rola, beleza? Bola rolando. Veremos o que rola. Bola rolando. Então é a bola que rola, né? Opa, camaradinha. Foi ser que foi nada. Consegui limpar ele agora. Bota para o Plata. Vai ser uma assistência maravilhosa. Plata na cara do gol. Tá lá dentro. Uma rara assistência. Em que eu faço umas paradigas diferentes da forma correta, né? Aproveitei que o adversário ali não deve ser lá muito bom. Para meter um Brinkage, eu vou dar uma sapateada. Botei a bola enfiada para o Plata. E o Plata também finalizou bem para caramba. 4x0, amigos. A impressão inicial dessa formação aqui é muito boa. Só que é um time muito fraco que a gente está jogando contra, né? Qualquer reformação talvez funcionaria aí. Olha o Ángel Gomes botou para mim. Eu estou aqui, cara, tentando meter umas loucuras. Dei uma pedaladinha. Parei. Esse camarada vai tomar o Dibre. Tomou. Estou de fora. Posso meter o Tirambaço. Voltou por ali no camarada. Timo Werner pode bater para o gol. Isso, golaço do Werner, amigo. Estava pintando uma goleada histórica. Eu queria fazer um gol de fora da área. O maluco bloqueou. E se liga o Timo. Bateu no peito, tirou e... Caraca. Olha o TT. Soltou. Olha o Gonzalo Plata. Esse cara é rápido, mano. Esse cara é rápido. Só não ficar preso na marcação desse brother aqui que vai dar bom. Se liga. Vem o Plata? Não. Não assim. Vem aqui, querido. Tranquilão. Cheguei. Botei para quem chega ali na frente. É o TT. Para mim. Entrei na área para fundo. E lá cruzado. Caraca, é 6, ó. E já tem 2 gols e 2 assistências. Nada mal. 2 gols. O cara me viajei. Esse é o meu primeiro gol com a camisa do Tottenham, rapaziada. A gente só tinha sido 2 assistências, né? Caramba. Então tá aí. Saiu, velho. Botei no camarada TT. Ele levou para mim. Por trás da zaga. Fuzilo cruzado. Para fazer então meu primeiro gol com a camisa do Spurs. O sonhado gol saiu, rapaziada. Tá aí, hein? Olha o Plata. Botou para mim aqui na frente da área. Eu esqueci a bola, mano. Opa, tem espaço. Capricha. Goleiro desgrama. Essa bola por aqui. Já de breia. Entrei na área para fazer de canhota. Gol do Dollyham. É 7x0, amigo. E o meu segundo gol no jogo. Esse foi bonitinho também, hein? Vamos convenhar. Vamos convenhar não existe, né? É convenhamos ou vamos combinar. Cheguei, dei o dívio. Botei para a área. Mandei de canhota no teto da rede. Agora sim. 2 gols e 2 assistências. Camisa 22. Até combinou, mano. Acabou, então, rapaziada. A atuação de gala do time inteiro. Timo Werner jogou muito. TT. O Vite. O Bite. A gente conseguiu fazer uma atuação brilhante. Tudo bem que é o Krio Alexander, né? Mas, pô. Considerando que no último jogo, no último episódio lá, a gente não jogou absolutamente nada. Agora mudamos de formação e funcionou. Vou levar uma nota 10 para casa, com certeza. Gravei o notão 10, mas o Timo Werner também, hein, cara? Ele também meteu dois gols e deu uma assistência, hein? Na próxima fase da Copa da Liga, venceremos o Chelsea. Ou digo, enfrentaremos o Chelsea, né? Eu gostaria de vencer tudo nessa temporada, velho. Tipo, o nosso elenco não é fantástico, mas é bastante decente, cara. Ou será que eu estou só muito empolgado por causa dessa vitória por 7x0, velho? Não sei. Mas o próximo jogo contra o Leicester, lá em casa. E eu vou testar o time e depois conto para vocês como é que foi. Será que a gente meteu mais um 7x0, cara? Esse jogo começou e eu falei, mano, sinceramente, nossa tática está muito boa. O Pedro, vocês lembram que eu contratei ele lá para o Leicester quando a gente estava lá? Na hora que eu estava saindo, deixei a contratação do Pedro engatilhado. Ele fez essa falta em mim. E na hora de bater, rapaziada... Ah, o jogo não vai mostrar sacanagem, mas eu cobrei uma bela falta. Depois, manda esse tirambaço no travessão e no rebote. Olha o Plata. Olha o peixinho estiloso do homem. Se jogou para fazer Tottenham 1, Leicester 0. Eu estava falando, nossa, nossa tática é boa demais, amigo. Aí começa o Leicester a fazer palhaçadinha, né? Primeiro o Yerem, manda essa bola na lua. O Yerem, sim, aquele do Atlético de Madrid, está jogando aqui no Leicester. Na verdade, o Golini pega, né? Aí depois, os caras descem. Olha o espaço que se abre no meio. E aí vem um camarada chamado Beka Beka e fuzila para fazer 1x1. Depois, o Tapsoba tira a bola errada, entrega na saída de jogo. E o Oscar acaba saindo na cara do gol. Erro do Tapsoba. Assim, nojento mesmo. 2x1 para os caras. E para fechar, os brothers descem por ali totalmente livres. Ninguém fecha. E aí o Oscar empurra e o Leicester vence por 3x1 na nossa casa, cara. Foi meio tense, beleza? Peguei uma nota 8.3 aí. Não, e o pior, o Tapsoba torceu o joelho e vai ficar de fora por uma semana? Mentira, um mês. O time cansadão. E daqui dois dias tem jogo contra a Inter na Champions. Eu vou chegar na entrevista coletiva, vão perguntar um monte de coisa, eu só vou responder. Não tá fácil, amigo. Só para relembrar vossas excelências, que o nosso grupo na Champions é o grupo da Inter. Era para rolar uma lei do ex cabulosa. Olha a nossa Inter ali, olha. Só que eu tô muito cansado, galera. Aliás, tá todo mundo muito cansado. Como é que a gente faz daí, né? Tipo, o Timo Werner vai sair para entrar esse Jinx, que eu não sei quem é. Ele é ali da Alemanha, não sei. No meu lugar vai ter que entrar o Angel Gomes. E no lugar do Vagnoman vai entrar o... Tem um lateral direito chamado Palulu. Ah, ele tá na zaga já, malandro. Não tem nenhum zagueiro para o lugar dele, não? Tem esse martelo. Na real, vai o Paredes, tá ligado? De volante. E o Rodri desce para jogar na zaga, amigo. Então é um time bem zoadinho, infelizmente. Vou simular aqui. E a gente vai perder. Opa, perdemos legal, hein? Perdemos bem perdido. E agora a gente volta para a Premier League com o time completo, porém... O Tapsoba tá lesionado. Esse Pululu vai ser o nosso novo zagueiro enquanto ele não volta, tranquilo? Ele tem um nível meio fraco, mas é o que tem para hoje. Vamos de Golini, Kabaki, Rodri, Pululu e Vagnoman com o Ssenion, Witt, eu, Werner, Cubo e TT. Simulação de botãozinho já na sua tela. O jogo tava meio tenso. Dei aquela entradinha para puxar para o meio e botar para o time Werner correr atrás da defesa e mandar o tirambar. Se ele tá artilheiro, hein? 1x0. E acabou naquele 1x0 mesmo, hein? Valeu a pena entrar aí. Nossa situação na Premier League, por enquanto, estamos em sexto ali. Aquele Oscar do Leicester que meteu dois gols na gente é o melhor do mês. E agora tem um jogo de Premier League que eu quero muito jogar, que é contra o Manchester City. Rodri jogou lá, né? E agora, rapaziada, eu vou ter que fazer uma pequena alteração, que é deixar o time aqui recuado, tranquilo, um pouquinho mais para trás. E também reduzir a amplitude para os jogadores ficarem mais perto um do outro. Porque o City pressiona em cima, a gente vai de Golini, Kabaki, Rodri e o Tapsoba, que já voltou, foi rápido. Wagner, Manse, Senjon, Witt, eu, Werner, Kubo e TT se embora, porém. Tem que tomar cuidado porque depois tem jogo de Champions, hein? Lembrando que aqui em 2031 o técnico do City é o Giroud, né? Oi, o Leicester é o líder da Premier League, eu não tinha percebido isso, velho. Aquele Leicester lá ainda tem jogadores que a gente montou, né? Tinha o Fofana, o Pedro e tal. Um time forte, e por falar em time forte, tá aí o Manchester City com o Ederson ainda, Pedro Porro, o Lassi, Lucas Hernandes, que foi o nosso jogador, e o Tio, Mason Mount, Ruffels e o Soboslae, que bate muito bem na bola, Della Vega, Moise Quinto, a seleção italiana, e o Thiago Almada, que acabou de disputar comigo a bola de ouro. Vocês lembram muito bem, a bola vai rolar. Se quiser ganhar a Premier League, tem que ganhar esse tipo de jogo aqui, velho. Boa, Rodri. Vem o Witt, já soltou pra mim. Tem que tomar cuidado com os caras que são monstros também na marcação, os jogadores do Manchester City são brabos, né? Então, bola aqui para o Timo Werner, ele botou pra trás, não entendi nada, vem o Rodri, meti na frente, tem o espaço pra meter aqui no meio da área, pra chegar o Witt, gol do Tottenham. Essa jogada me pareceu muito, velho, uma jogada na final da última Champions contra o Napoli, que eu puxei pra ponta e meio que tentei deixar pra trás, assim, pra chegada do Mangravic na hora lá. Ele bateu pro gol e o goleirão do Napoli acabou catando, né? Mas aqui não. Aqui o Witt mandou de canhota, fez um a zero pros Spurs em cima do City. Aí eu vi vantagem, amigo. Esse cara tá jogando muito, hein? Ó, e pedalei, metei. Ih, rapaz. Vem, Timo. Vem, Timo. Vem. Ah, o cara demorou pra caramba. Fiquei impedido, né, parceiro? Pô. Às vezes você aperta pra tocar, mano. O jogador não passa do jeito que dá. Ele pega, tipo, para, se ajeita. Ele deu três toques antes de passar. Aí eu fiquei impedido. É, os caras marcam muito em cima, mano. Se quiser acelerar, dá pra meter gol a roda, hein? Vamos lá. Pedro de Las Vegas. Minha marcação falta, Juiz. Pô. Ah, eu tô batendo falta agora, é? Que loucura é essa, mano? Mandar um cruzamentão lá na área, então. Bolão pra lá. Quem é que... Nossa, péssima escolha essa falta. Sou Bozlai. Se eu tiver dinheiro, eu contrato esse cara depois, hein? Pode acreditar. Moise Kim chegou por ali. Foi travado pelo Kabak. Sou Bozlai, sou um deixa pra trás pro Tio. Ota, nossa, levei um corte ali, mano. Tô até agora procurando o Tio. Vai, dá o bote, fi. Enfia o pé nela, mano. O cara colado no jogador adversário. Não tenta desarmar, desmarcar. É tenso isso, bicho. O Tio mais uma vez me deixou procurando ali. Vem o Tapsoba. Ainda sai jogando. É pra meter o contra-ataquinha que corre, corre todo mundo, pô. Vamos lá. Takefusa Cubo. É pra você, meu garoto. Que passe horroroso também. Vou te contar um bagulho. Olha o TT. Tem espaço aqui. Cheguei. Olha só essa carretilha. Tentei mandar de longe. Olha o Pedro de Las Vegas botou no Moise Kim. Tô chegando pra marcar aqui. Fecha ali. Pim, fiz pênalti, velho. Que cagada do caramba. Só queria ajudar. Eu só queria dar alegria pra minha torcida, velho. Derrubei o Moise Kim, meu parceiro de seleção italiana. Sou Bozlai, bate pênalti muito bem. Aliás, ele tava no Napoli. Não tava aqui. Enfrentou a gente na final da Champions, mano. Tenho quase certeza. Lamentável, um a um. É jogo tenso demais. E eu já tô cansadão pro próximo jogo da Champions, né? É complicado isso aí, velho. Mas o resto tá descansado. Vamos assim mesmo pro segundo tempo. Fecha ali, mano. Estão deixando o espaço aberto, Golini. Os jogadores do City estão mais cansados que eu, cara. Estão sem energia nenhuma. Tem que pegar essa bola e dar um jeito de contra-atacar, pô. Cara, eu vou meter o estilo lançamentos aqui. E acho que eu vou abrir mão do TT. E vou meter mais um ponto a correria que vai ser o Plata, beleza? E vou soltar o Plata lá na ponta esquerda. Acho que essa estratégia vai ser ouro pra gente. Olha o giruzão ali, ó. Ah, mano. Que da hora, né? Que da hora. É 2031, é um outro mundo. Ó, carregando. O jogador do City tudo morto. Esse aí, Pedro Porro mesmo, não tem nada de energia. Soltando o Timo Verne. Ele soltou pra mim. Vamos, Timo. Não, Timo. Calma, mano. Poxa vida, bicho. Ah, não. Não dá pra tomar gol desse time de zumbi aí em campo. Eu tenho um cara com energia nessa porcaria, mano. Acabou. Ah, velho. Era pra ter ganhado, pô. Lamentável, lamentável. E deixa eu cobrar rápido. Porque se o Soboslay chutar, daí é caixa. Eu vou lá pro gol. Eu tô muito longe. Vou tentar chegar a tempo. Vou tentar chegar a tempo. Corri lá. Corri. Tô lá. Soboslay. Pegou o Golini. Só falta sair um gol agora, cara. Soboslay bateu. Tirou o cubo. Acabou, juiz. Acabou, juiz. É safado. Você não tá vendo quanto tempo você deu de acréscimo, não? Safado do caramba. Tira essa porcaria daí, mano. Ah, vai tomar no c... Velho. Soboslay. Ah, o juiz é um cretino, mano. Cretino. Dois minutos de acréscimo. Ele deixa aí até cinco. Não acreditava. A zaga também não consegue afastar de jeito nenhum. Se liga a bairro. A bola bate, rebate. Ah. Duas derrotas consecutivas em casa, hein. Cara, eu quero muito ganhar a Premier League, velho. Mas é aquela coisa. Logo de começo já tá difícil. O Leicester tá com 24 pontos, 11 na nossa frente. E o campeonato mal começou. Mas voltando pra Champions. Agora tem jogo contra time fraco, em teoria, que é o Paok da Grécia, né. A gente tá com o Golini, Kabaki, Rodri, Tapsoba, Wagner, Manson, Senhon, Witt. E eu, Werner, Cubo e TT. Eu acho que eu vou experimentar deixar o Witt como MC. Só que meter ele mais um pouco pro lado. E tirar um dos alas aqui, que é o TT. E meter outro meio campista aqui. Pra ver se reforça um pouco. Aí poderia ser sim Cuba ou Angel Gomes. Acho que pode ser o Angel Gomes aqui. E eu falei que o jogo ia ser fácil, né, rapaziada, contra o time mais fraco da Grécia. E realmente, o karma é instantâneo. Comecei o jogo mandando essa bola, que eu achei que ia morrer na gaveta, velho. Na moral, foi muito lindo. Aquele tiro cruzado, assim. E goleirão desgraçado começou a catar. E aí começou o Paok vir pra frente. Se engraçasse, se liga. O maluco na cara do gol ali. Ali você pegou o imortal, mano. Chegou, partiu, bateu, guardou. Paok 1, Tottenham 0. Na nossa casa, mais uma vez, hein. E aí começa a aparecer a dupla Bitt e Witt, né. Eu botei pro cara, ele chegou ali e marcou mais um gol. Terceiro que ele marca com a gente, mesmo como meio campista. Tá chegando muito bem no ataque. Pra empatar o jogo, até que o cara chegue e faz essa falta em mim. E o que acontece? Nada. Porque depois o Paok vem. Camarada na frente do gol. E salva o Vagnoman. E aí o Paok vem de novo. Pressão dos caras. Bola por ali, a zaga toda arrombada. O maluco sai livre na cara do gol, né. E aí não tem jeito. Douglas Augusto. Paok 2, Tottenham 1. E aí eu, né, perdi a cabeça. Fui o cara. Dei o segundo amarelo. Fui pra rua. Juiz mostrou o vermelhão por dois amarelos. E o próximo jogo do suspenso, né. Lamentável, mano. Mas foi um carrinho de boa. Peguei só na bola. De qualquer maneira, eu mal cheguei no clube e já estamos em crise, velho. Cara, a gente tá em último no grupo da Champions, velho. Os próximos três jogos vão ser, assim, decisivos, né. Então é isso. Crise completa. Minha tática com certeza não deu certo. Mas a gente vai ficando por aqui. Vamos tentar resolver essas coisas no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse. Se gostaram, não esquece de deixar o gostei. Que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. E nos vemos lá, então. Um grande abraço. Falou. O torcedor do Tottenham nasceu pra sofrer mesmo, né, cara. E o tátima. Vamos lá. Obrigado.